Vamos ouvir mais uma música do disco novo de Leandro e Leonardo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô, não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida do ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente a voltar Pra conhecer você e eu Achei que não foi feliz como podia ser Perdeu o tempo no tempo A nossa igreja de conhecê-lo A nossa igreja de conhecê-lo Deixa a dúvida do ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra conhecer você e eu Achei que não foi feliz como devia ser Perdeu o tempo no tempo Quando aprendia de conhecê-lo Quando aprendia de conhecê-lo Quando aprendia de conhecê-lo E era só que de mesmo A gente não teve culpa Sem a solenção Achou pra nós a saída Sem a vida fácil e se vai Amor e são coisas da vida Amor e são coisas da vida Amor e são coisas da vida Amor e são coisas da vida